O dono de padaria acusado de ameaça, casos teriam começado lá em 2018. O mais recente polemizou, polemizou, mas teve outros casos envolvendo agressão nessa mesma padaria, direto de São Paulo. A Polícia Civil de Barueri abriu um inquérito policial para investigar uma tentativa de agressão ocorrida dentro de uma padaria, após o dono do estabelecimento se irritar com o cliente, que usava um notebook no local. Eu estou consumindo aqui, pode repetir o que você falou? O cliente identificado como Alan Barroso, de 32 anos, é chamado a atenção pelo dono, um homem de 65 anos, identificado como sendo Silvio Massafiori. Usar o aparelho enquanto estava no comércio. Fecha isso e simplesmente, se você não está bem... Parabéns pelo respeito que o senhor tem, viu? Nessa idade, tendo respeito assim, admirável. Campeão, você não sabe, campeão. Fica na sua, tá? Fala, pô. Tranquilo, pô. Logo, a discussão começa a ficar mais enérgica e o dono do estabelecimento começa a desferir palavras de ofensas e pede para que o cliente saia do local e o convida para ir para fora do estabelecimento. Eu posso. Pois óbvio que eu posso. Claro que eu posso. Além de filmar, posso fazer o que eu quiser com essas filmagens. Você não pode. Você quer comprar essa briga? Você não pode. Eu quero. Eu quero. Ah, é? Eu quero comprar essa briga. Então, eu vou lá fora, igual você me ameaçou aqui agora. Vamos lá fora. Vamos ver o que você vai fazer também. Vamos lá fora. Vai lá fora, então. Você não é homem? Eu sou. Vai lá fora. Você deve ser também. Eu sou. Vai lá fora agora. Vai lá. Aproveita. Vai lá fora agora. Você não é homem. Você não falou que é homem? Vai lá fora, meu irmão. Você não é homem, cara. Você é um gosta. É óbvio que eu vou sair. Você é um gosta. É óbvio que eu vou sair. Você entendeu? Você é um gosta. Alan deixa o comércio. E é nesse momento que Silvio sai com um pedaço de madeira, ameaçando os clientes. Você tem problema? Você tem problema? Você tem problema? Olha isso. Ele chega a cair no chão. Vamos pegar esse cara. Vamos matar esse cara, meu irmão. Ele não sabe quem ele é. Segundo informações, o empresário Alan decidiu reunir os amigos nesta padaria para discutir sobre planos de ações de expansão de sua empresa no Brasil. Alan também contou que é muito comum que nos Emirados Árabes as pessoas tomem café e ao mesmo tempo usam seus aparelhos para discussão de projetos empresariais. A defesa de Alan disse que vai entrar com uma representação contra Silvio e ainda vai pedir na Corregedoria da Polícia uma investigação. Segundo ele, policiais civis estavam fardados dentro da padaria, mas nada fizeram para dar fim à discussão. Já a Secretaria de Segurança Pública disse que os agentes ajudaram a separar a briga até a chegada da Polícia Militar. Para o advogado especialista em Direito do Consumidor, doutor Arthur Rolo, o dono do comércio não pode proibir o uso de eletrônicos dentro do estabelecimento. A partir do momento em que a padaria disponibiliza mesas, cadeiras e Wi-Fi, está convidando os clientes a permanecerem por mais tempo. E aí a decisão do cliente é se ele usa o celular ou usa o notebook. Tentamos contato com a defesa do dono da padaria, mas não obtivemos resposta. Silvio já tem um histórico antigo e em 2018 também foi flagrado impedindo uma cliente de usar o tablet em seu estabelecimento. Em sites que fazem reclamação na internet, já mostram que outras pessoas também já foram expulsas pelo dono da padaria. Não estou estacionando com... Filha, desculpa, filha. Não, enfim, eu não estou... Desculpa, senhora. É, então senhora, tá bom? O senhor não me conhece, o senhor não me conhece, tá? Olha, eu tenho medo de você, não, eu não disse o parente, de quem for, filha. Com certeza, ainda bem. Eu não tenho medo. Ainda bem que o senhor não é meu parente, porque os meus parentes não são mal educados como o senhor é. Aqui é meu estabelecimento, você não vai... Eu estou no meu celular.